Meus irmãos e minhas irmãs, mais um vídeo aqui hoje para o Youtube Hoje meus irmãos, estou aqui na praça da minha cidade natal, Porteirinha Estou aqui hoje, vim buscar meu amigo Valdete do Lamarão que está na Bahia Vai chegar hoje, pediu para mim vir buscar ele aqui na cidade de Porteirinha Estou aqui mostrando para cada um dos meus inscritos a praça central aqui da minha cidade natal Que é Porteirinha meus irmãos, está aqui ó, vou rodando para vocês verem como que é a minha cidade natal Porteirinha Aqui também está todo mundo aqui hoje meus irmãos Vou mostrar mais um pouquinho aqui, está aqui Pedro A Nélia está aqui também com medo de sair na foto daqui, com vergonha de sair Aqui está Pedro pulando, vem cá Pedro, mas Keyla, vem cá, vem cá Pedro Aí ó, aqui está meu filho Pedro, fala oi pessoal, tudo jóia? Oi pessoal, tudo jóia? É, aqui está Keyla, Pedro e está todo mundo aqui É só um pequeno vídeo aqui, para mostrar a praça, Odilon Coelho É a praça central da minha cidade Porteirinha meus irmãos Mostrar mais um pouquinho aqui Andar mais um pouco aqui Está quase tudo fechado na cidade meus irmãos Esses decretos, esses negócios aí de governo, de prefeito Mas vamos fazer aqui esse pequeno vídeo Está aí para vocês verem É apenas uma apresentação da praça Odilon Coelho Que é a praça central aqui de Porteirinha Antigamente meus irmãos Eu trabalhava com uma barraca bem ali ó Eu trabalhava com uma barraca Das mesmas mercadorias que eu trabalho hoje Eu trabalhava aqui nessa praça Debaixo de um pezão de árvore que tinha ali E... mas só que eu tinha A loja minha também era ali ó Aonde que está aquela farmácia lá De vermelho Ali era minha loja antigamente Aqui em Porteirinha Mas depois eu mudei para o Vale das Cancelas Onde já tem mais de 14 anos Que eu moro lá no Vale das Cancelas Hoje estou aqui apenas matando a saudade Na minha cidade natal Que é Porteirinha Minas Gerais A praça muito bonita viu meus irmãos Muito bem cuidada E... aqui de frente ali ó Olha lá É o Banco do Brasil Do outro lado ali Tem o Banco do Nordeste Mais na frente tem o Banco Bradesco Na outra rua Do outro lado tem a Caixa Econômica Federal É uma cidade Bem desenvolvida viu meus irmãos Antigamente era conhecida como a capital mineira do algodão Hoje não é mais Porque... Plantação de algodão hoje meus irmãos É mais é para Mato Grosso É Goiás Aquelas outras regiões Mas... Para cá Não tem mais plantação de algodão Porque... O serviço Era muito doído No braço Hoje não Hoje é só máquina que trabalha Mas... É isso aí meus irmãos Foi apenas um pequeno vídeo aqui Para mostrar a minha cidade Um abraço a todos E até... O próximo vídeo O próximo vídeo